Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vinda a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. E o nosso tema de hoje é o leão e o burro. Vamos conversar? Pois bem, gente, hoje eu quero começar com uma historinha pra vocês. É o seguinte, estava o leão filhote e o burrinho sentados na grama. E aí o burrinho disse o seguinte, olha leão, como a grama está bonita, ele está bem azul hoje. E o leão falou, oi? Não, burro, a grama é verde. Ele disse, não, leão, você está maluco? A grama é azul, você não está vendo? E o leãozinho disse, estou vendo sim, burro. A grama é verde e ela está bem verdinha, bem bonita. E o burrinho disse, nada disso. Ela está muito bonita, mas ela está bem azul. E o leãozinho ficou furioso e disse, você é maluco? Você não sabe não? Você não sabe cores? A grama é verde, assim como as árvores. E o burrinho disse, não. A grama é azul e as árvores também são azuis. E vamos fazer o seguinte, vamos lá conversar com o teu pai. Porque o teu pai, ele é tido aqui na selva como o leão mais sábio que tem. E foram eles conversar com o leão. Chegando lá, o burrinho disse para o leão, olha leão, eu estou muito furioso, porque eu estava conversando com o leãozinho e disse para ele, olha que linda que está a grama. Hoje a grama está bem azul. E o leãozinho disse, é papai. Ele disse que a grama é azul, mas a grama não é azul, a grama é verde. Então, o burrinho disse, você não sabe de nada. E o leão, você também não sabe de nada. Então, o papai leão olhou para o leãozinho e disse, você está de castigo. O leãozinho saiu muito furioso, gente. E aí o burrinho disse para o leão, obrigado por me entender, nossa, esse leãozinho não sabe de nada. Ainda bem que eu estou aqui para convencê-lo. Eu disse, a grama é azul. Eu não estou certo, leão. E o leão olhou para o burrinho e disse, sim, você está certo. A grama é azul. E o burrinho saiu todo feliz. Hum, como eu tinha razão. O leãozinho, então, foi até o pai e disse, pai, por que você fez isto? Eu estava discutindo com ele. Eu estava ensinando a ele que a grama é verde. E ele estava dizendo que a grama é azul. E o senhor concordou com ele que a grama é azul. E ainda me colocou de castigo. Que injustiça, papai. Por que você fez isto? Então, o leão olhou para o leãozinho e disse, por quê? Porque você sabe que a grama é verde. Eu sei que a grama é verde. Porém, ele acredita que a grama é azul. E ele não está disposto a mudar de ideia. Ele não quer aprender. Ele tem convicção de que a grama é azul. Ele é um idiota. E você também. Porque um idiota que discute com o idiota se iguala a ele. É por isso que eu te coloquei de castigo. Para você aprender a nunca mais discutir com o idiota. Pois é, gente. Gente, essa historinha tem muito a nos ensinar, não é verdade? Porque quantas vezes, gente, a gente gasta o nosso tempo, a nossa saliva, a nossa energia, com pessoas que não estão dispostas a mudar de ideia. Aquelas pessoas que têm uma crença, uma convicção que estão certas. E a gente tenta mostrar um outro lado e a pessoa não quer. E aí a gente acaba se abalando, né? Ficando nervoso, porque como pode uma pessoa pensar desse jeito? Como pode uma pessoa acreditar nisto? Não é? Pois é. E essa história nos mostra que não é bacana a gente discutir com pessoas que não estão a fim de mudar. Por que eu trouxe essa história, gente? Porque é o seguinte. Pessoas que me acompanham nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim. Eu fiz um post esses dias porque eu estava muito chateada. Muito chateada. Por quê? Bom, eu não sei se todos vocês sabem desse movimento Red Pill, né? Nasceu aqui nos Estados Unidos e está indo para tudo que é lado agora, né? É um grupo de homens machucados por mulheres que não foram nem um pouquinho ilegais. E frustraram esses homens e eles criaram esse grupo agora. E ditam regras sobre como deve ser uma mulher, a idade até, que a mulher presta, que a mulher é útil, né? E eu acho uma tremenda besteira, né? Mas a questão é, eu fiz um vídeo, sim, falando sobre este movimento, pela preocupação, né? De que este movimento tem influenciado muita gente, muitos homens, né? E também pelo fato de alguns homens, algum desses homens, desfazerem de mulheres, né? Falarem mal de mulheres. Porém, quando eu fiz esse vídeo, eu, em nenhum momento, faltei com respeito, com eles, né? Mas eles faltaram com respeito comigo. E faltaram com muito respeito ainda, não foi pouco. Eles me chamaram de velha, me chamaram de acabada, isso foi o mais bonitinho que eles me chamaram. E falaram coisas bem feias. Então, eu fiquei extremamente chateada, e fiz um vídeo, né? Falando que eu era velha, olha aí o velha, olha aí o acabada, né? Me expus. E depois que eu fiz esse vídeo, eu, no outro dia, pessoas disseram pra mim, Kelly, mas... você é uma terapeuta, você não pode, né, falar isso, você não pode agir dessa forma, e tal, e... e aí eu fui refletir sobre o meu comportamento, gente, realmente, foi uma coisa de se igualar, né? De se igualar com eles. Então, foi... eu fiquei bastante decepcionada comigo, né? E... porém, sem culpa, eu fiquei decepcionada porque perdi o meu tempo com um burro, vamos dizer assim, né? E acabei fazendo o papel do leão. Não é? Mas sem culpa, por quê? Porque naquele momento, gente, eu estava realmente muito brava, muito chateada. e por eu ter sido educada, por eu ter sido... até respondi a alguns deles no meu canal, no vídeo que eu fiz, mas respondi com carinho, com respeito, em nenhum momento, eu desrespeitei. então, eu me senti extremamente ofendida como mulher. Por isso, não tenho culpa. eu me arrependo de ter perdido tempo, eu me arrependo de ter perdido tempo, você falar, você falar, você tem que dar uma marteladinha no dedo da pessoa para ver se ela acorda. porém, não é o caso deles, porque eles não estão dispostos a mudar absolutamente nada do que eles pensam. Por isso, gente, sim, eu sou terapeuta, sim, trabalho com autoestima, com autoconhecimento, sim, trabalho com holística, também trabalho com energia, mas sou um ser humano como você. Posso errar a qualquer momento e está tudo bem. Entende? O problema não é errar. O problema é se você tem culpa e eu não estou sentindo culpa. Entende? Porque nós vivemos um sistema em que você tem que se moldar a padrões para agradar a todos. E eu confesso a vocês que isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Porque eu gosto de ser eu, gente. Eu gosto de ser eu. Eu gosto de perder o controle, às vezes. Não me importo de ser mal vista, de ser mal falada. Eu vou fazer 45 anos, gente. Eu tive 45 anos para querer agradar a tudo e a todos. Hoje, não. Hoje eu vivo para servir as pessoas, ajudando as pessoas. hoje eu tenho o meu trabalho como terapeuta que está sendo uma bênção. Que me dá muita alegria. Que eu realmente acredito que nasci para isso. E os meus pacientes também dizem isto. porém, gente, ser escrava de um sistema e dizer não, nossa, não devia ter feito, ai, que horror, que eu fiz. Não. Não, gente. Eu sou livre. Sou terapeuta, deveria seguir uma conduta. Pois é. Mas eu prefiro ser livre. Porque é isso que eu passo para os meus pacientes. Somos livres. E fazer um ato porque você está no teu extremo faz parte. Kelly, mas nós temos que ter o autocontrole o tempo todo. Namastê. Porém, gente, não dá para se dizer em 24 horas, vamos combinar? Dizer te amo é lindo, divino. E dizer vá a merda é libertador. Aprenda isto. não deixe que as pessoas ditem para você o que você deve fazer, o que você deve falar, não. você tem um cérebro. Use este cérebro. Pense por você. Não porque alguém disse e aí você fala que monstro que monstro que eu sou. A pessoa tem razão, eu sou um monstro. Não, gente. Reflita. Se errou, pense. da próxima vez, não vou errar. Mas, gente, permita-se ser você. Permita-se ser você. reflita sobre isto. Não perca teu tempo discutindo com burros. Como eu fiz. Tá? Reflita sobre isto, meus amores. um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.